E começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe para idosos e profissionais da saúde. Vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos traz os detalhes pra gente. Olá Igor, bom dia pra você. Oi Roberto, bom dia. É isso mesmo. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ao todo serão três etapas. Nessa primeira, a prioridade é vacinar idosos e profissionais da área de saúde. No total, a expectativa do Ministério da Saúde é que cerca de 67 milhões e 600 mil brasileiros se vacinem até o dia 22 de maio. O dia de mobilização está agendado para 9 de maio. Só nesse ano foram registrados 320 casos e 29 óbitos causados por algum tipo de influenza. E é bem importante deixar claro que essa vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus. Mas ela vai auxiliar os profissionais da área da saúde por dois motivos. O primeiro é a exclusão do diagnóstico para o coronavírus, já que os sintomas são bem parecidos. E o segundo é a redução da procura por serviços de saúde. Vamos ver o que o ministro Luiz Henrique Mandetta falou sobre a campanha de vacinação. Nós vamos vacinar 60 anos acima idosos, porque no momento são aqueles idosos. Se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. E os profissionais de saúde, por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus, para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do fronte de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente.